Fala pessoal, tudo bem com vocês, olha só, hoje nós estamos indo até a praia da Enseada aqui em Ubatuba, tá pertinho, você pega essa rodovia aí, é Rio, Ubatuba Rio, como que é? Rio Santos, é, e aí tem uma travessinha, uma rua, rua de terra, tem que ser um carro bom também para chegar lá, tem tudo de terra, olha a dificuldade desse carro indo, gente, olha a dificuldade, bota a dificuldade nisso, a gente está descendo também aqui na rua Maciel, é uma praia pertinho assim, sabe, é pouco tempo de terra, já estive lá algumas vezes, não é uma das praias mais bonitas, mas é uma das praias mais fáceis de chegar, uma praia praticamente urbana, né? É isso mesmo? É urbana a praia, então ela é pertinho de chegar, o Batuba, é, Enseada. Eu acho que se depender desse carro, a gente chega lá amanhã cedo. Imagina se esse carro fosse para aquelas, é, ruas difíceis que tem como a gente foi ontem, né, no outro vídeo, naquelas praias mais complexas, né? Aí que ele não ia andar. Olha o cachorro, gente, tudo empolgado aqui porque está indo na praia, vocês estão ouvindo, né? Nossa, que lindo esse bambuzinho. Tem muitas plantas aqui, né? Vai, amigo, engata a segunda e pisa no acelerador. buzina. Nossa, o carro vai dar ré, gente. Olha a velocidade, olha a velocidade. Essa estrada é ruim? É ruim, mas não é das piores que a gente já pegou aqui em Ubatuba, né? Alô, prefeitura, prefeitura de Ubatuba, trabalhando por você. Meu pai, aí daqui já dá para ver a praia, gente, ó. Hoje está um dia bonito, como vocês viram, ensolarado, sabe aquele dia de sol bonito? Já que esses dias anteriores, nos vídeos anteriores, tava aquela imagem cinzenta, dia chuvoso. Chovia pouquinho, né? Mas ficava aquele tempo nublado com aquele mormaço. Hoje não está um dia bonito, um dia alegre. Corram aqui para Ubatuba, viu? Que dá tempo. Meu pai do céu, deixa esse carro aí um pouquinho. Olha o cachorro, olha aquele veste, nós indo no escândalo. Aqui tem muitas casas, assim, casarões, né? De alto padrão. Aqui, gente. Gente, ó, depois de andando quatro minutos de carro, numa velocidade bem devagar, por essa estrada de terra, nós chegamos aqui na praia, tá? Ali a praia já está ali, ó. Quatro minutos de carro. Também não dá para aumentar a velocidade, né? É aqui que estaciona, né? Deixa esse carro aí, você põe na frente desse carro preto. A praia está lá no fundo, ó. Estão vendo? Pois é, pessoal, nós estamos aqui na praia da Enseada, em Ubatuba, olha só. É uma praia bem bonita, né? É uma praia urbana, facinho de chegar. Olha o mar bonito como que está, gente. É lindo, né? E é uma praia que tem ondas bem tranquilas, bem leves. Tem quiosques aqui, ó. Aquela praia tranquila e muito bonita. Tem pedras, olha só. E hoje está um dia bonito, né? Um dia ensolarado. Olha só, aquele dia quente, calor pra caramba, sem sinal de chuva. E a gente está aqui na praia da Enseada, em Ubatuba. Aqui tem muitas casas, sabe? A beira mar. E a gente mostrando um pouquinho pra vocês. É uma praia bonita e fácil de chegar e bem urbanizada. É uma praia da cidade. Fala, pessoal. A gente continua aqui na praia da Enseada, mostrando mais pra vocês. Olha só, que belezura essa praia, não é? E o sol está de rachar. Oi? Não entendi. Eu falei que era assim, né? Eu sempre fui. Ah, em outros momentos eu tinha uma outra impressão dessa praia, sabe, gente? Aí agora eu estou vendo que ela é uma praia bonita, sim. É que a gente vê aquelas praias mais afastadas, sabe? A trilha das sete praias, né? É diferente dessa. É uma beleza diferente, né? Você entendeu? É que essa é uma praia urbanizada. Mas eu vou mais pra beirada, porque senão eu vou cair dentro d'água, né? Estou com o celular aqui na mão. Olha só que bonito, gente. Bonito mais ou menos, né? Essas construções aí no... No meio da mata. Não acho certo, não. Olha só, peixinhos. Tem peixinho aqui. Estão falando que tem peixinho aqui, mas não consigo enxergar nada, não. Não dá pra enxergar bem. Aí o peixinho. Agora eu vi, agora eu vi. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Olha aí, gente, o peixinho. Tem até um cachorro aqui. Eu vou sair um pouquinho. E a gente vai lá naquelas pedras no final. Quando estiver mais perto, eu mostro as pedras pra vocês. E aqui a gente consegue ter uma outra visão da praia. A gente tá aqui no alto, gente, mostrando pra vocês. Olha que bonito. Essa fotografia. Meio que um paraíso, né? Vou até enquadrar aqui pra tirar uma foto. Bonito, né? Essas pedras. Tem várias casas aqui. E aqui tem a praia. E eu vou mostrando pra vocês aqui um pouquinho. Tem esse caminhinhozinho aqui que leva até aquelas pedras que a gente mostrou lá no vídeo. E é bem bonito visto daqui de cima. Vou me aproximar aqui pra mostrar um pouquinho. Olha que paisagem bonita, né? Digna de um cartão postal. É um cartão postal, né? Olha aí. Olha que paisagem, gente. Aí tem essas pedras. Aí aqui já acaba o acimentado e entra nessa trilha aqui. É uma trilha, é uma rua de terra. Aí uma placa proibida de jogar lixo. E tem gente que joga, né? Essa praia eu já conhecia, tá? Não é a primeira vez que eu venho aqui. Por ser uma praia urbanizada. E aqui, ó. Tem o... A gente vai descer aqui? Tem mais coisa pra descer ali? Vamos descer pra ver? O que que tem? Calma, Luque. Olha aí. Tá escrito proibido jogar lixo e o povo joga, né? Olha, gente. Que bonito. É bonito pra caramba e todo natural. Tem uma espécie de mirante aqui, ó. Olha aí. Meu Deus, esse cachorro vai descer lá embaixo. Será que você aqui aguenta? Tirar umas fotos aqui, pessoal. Já venho. Mais um momento alto aqui da praia que a gente consegue ver tudo. Olha aí. Até o final. Como que é lá embaixo, ó. Lindo, né? E aqui, pessoal, a gente tem essa prainha. Que é uma prainha da Enseada. Fica logo depois da praia da Enseada. Você vem a pé. Dois minutinhos a pé. Olha só. Que bonito. É uma prainha particular, ó. Com pouquíssimas pessoas. Muitas pedras. Estão vendo que bonito? Prainha da Enseada. A gente vai subir em cima de uma pedra dessa, né? Não posso ver uma pedra que quero subir em cima. Pra mostrar pra vocês um pouquinho. É particular essa prainha, ó. Bem bonito, ó. É, a gente tá mostrando um pouquinho pra vocês, ó. Tão vendo? Tão vendo? Dá pra pescar. Tem gente que pesca. Tem gente que vem jogar vôlei. Tem gente que vem nadar. E é isso, gente. Tão mostrando um pouquinho aí. Da prainha da prainha da Enseada. Vale muito a pena, viu? Aquela praia é pra quem quer ficar sozinho. Não tem nada aqui, assim, de quiosque, nada. Aí, só lá na praia da Enseada, que é do lado, ó. Ali é a praia da Enseada. Lá no fundo. E aqui é a prainha. E aqui é a praia da Enseada.